A Indonésia tem no horizonte uma escolha crucial, a eleição do novo presidente. De um lado, Prabowo, Subianto, um ex-general representante da velha elite autocrática. Do outro, Joko Widodo, o governador de Jakarta e membro de uma nova classe política no país. Qual deles recolherá a simpatia da maioria dos cerca de 190 milhões de eleitores? A eventual escolha de Subianto levanta receios de um regresso do autoritarismo. A de Widodo promete reformas mais democráticas. Aí dá as urnas desta quarta-feira e para os analistas, tudo pode acontecer. Até agora ainda não foi possível prevermos quem vai vencer. Olhando às sondagens, diria que os resultados vão ficar muito próximos um do outro. Aos 62 anos, Prabowo, Subianto está a tentar chegar a presidente pela terceira vez. É apoiado pelo Golkar, um dos maiores partidos da Indonésia, do qual fez parte também o general Suwarto. Subianto, aliás, até casou com uma das filhas de Suwarto. Hoje em dia tem aliados na coligação do presidente Susilo Yodoyono, que já esgotou os mandatos permitidos na Indonésia. Mas este apoio colocou-o também próximo de alguns casos de corrupção que estão sob investigação. Com o passado nas Forças Armadas, Subianto é acusado de ter ordenado o rapto de militantes para a democracia no final do mandato de Suwarto. E também de abusos de direitos humanos em Timor-Leste. Há ainda quem sugira que ele esteve por trás do golpe de Estado falhado em 98, após o colapso do regime Suwarto. Assumindo-se inocente de qualquer crime, Subianto acusou agora o candidato rival de ser uma marionete paga por capitalistas estrangeiros. E apontou o mesmo como chinês e cristão. Uma mentira que pode ter muito peso num país com quase 90% de muçulmanos. Quase desconhecido do grande público, por outro lado, Joko Yododo, ou simplesmente Joko I, como é conhecido, teve uma ascensão fulgurante em apenas dois anos. E uma família pobre cresceu como homem de sucesso. Iniciou a carreira política como presidente da Câmara de Solo. E em 2012 tornou-se governador de Jakarta, a capital indonésia de 10 milhões de habitantes, tantos como Portugal. Apostou em cartões de acesso à saúde e educação para os mais desfavorecidos e com isso ganhou o povo. Carismático, colocou com prioridade a luta contra a pobreza e também contra a corrupção que tem manchado a Indonésia. Até hoje, Joko I não foi relacionado com qualquer ato ilegal. E a única mancha pode ser a proximidade com o ex-presidente Megawati Sukarnoputri. Considerado um candidato de rotura face ao passado, deu força à esperança de uma nova classe política num país que continua sob a mão de uma elite herdada do regime suarto.